Olá pessoal, o Informe Maranhão está de volta. E o município de Lago da Pedra recebeu a 16ª Agritec. A iniciativa do Governo do Estado é uma vitrine para a divulgação da produção agrícola, além de oportunizar a capacitação, acesso a modernas tecnologias e diversas possibilidades de negócios. E um grande vetor desse crescimento que nós estamos recebendo é exatamente a atividade no campo, a agricultura, a pecuária, que tem tido um grande apoio do nosso governo, como essa Agritec aqui demonstra. Em apenas seis dias, os encontros regionais de grêmios estudantis reuniram 1.730 estudantes. Até agora, 106 grêmios estudantis de 57 municípios participaram dos debates. É o protagonismo juvenil acontecendo no Maranhão. Desde 2015, uma série de ações feitas no Maranhão tem ajudado a retirar muitas pessoas do analfabetismo. Em 2014, a taxa de analfabetismo era de 20%. Em 2017, esse número diminuiu para 16,7%. E de acordo com dados do IBGE, isso significa cerca de 110 mil pessoas que saíram do analfabetismo em todo o Estado. O Informe fica por aqui e aguardo você no próximo. Tchau, tchau!